O Rato Rueu O Rato Rueu A roupa do Rei de Roma O Rato Rueu E o Rock comeu Rock'n'Roll Misturou o Buggyugui no meio do samba e veio Rock'n'Roll Misturou o Buggyugui no meio do samba e veio Rock'n'Roll Misturou o Buggyugui no meio do samba e o peito do pão O peito do Pedro é preto A planta do pé é perfeito, Pelé A Zefa do Zé, o Zarposo, Nindo, Jarolha A Zefa do Zé, botou gravata e boné Rock'n'Roll Misturou o Buggyugui no meio do samba e veio Rock'n'Roll Misturou o Buggyugui no meio do samba e veio Rock'n'Roll Misturou o Buggyugui no meio do samba e o rato rueu A roupa do rei de Roma O rato rueu E o rock comeu Rock'n'Roll Misturou o Buggyugui no meio do samba e veio Rock'n'Roll Rock'n'Roll Misturou o Buggyugui no meio do samba e veio Rock'n'Roll Misturou o Buggyugui no meio do samba e o mafagafa tinha dois mafagafinhos O mafagafou e o mafagafo mofou Uma mafagafa tinha dois mafagafinhos O mafagafou e o mafagafo mofou Rock'n'Roll Misturou o bug e o gui no meio do samba e veio o rock'n'roll Misturou o bug e o gui no meio do samba e veio o rock'n'roll Misturou o bug e o gui no meio do samba e veio o rock'n'roll Misturou o bug e o gui no meio do samba e veio o rock'n'roll Misturou o bug e o gui no meio do samba e veio o rock'n'roll Tchau, tchau.